E hoje, eu quero estudar junto com vocês, Matheus, conhece esse sinal? O nome é Matheus. Por que esse sinal é usado para este livro? Antigamente, Matheus, ele era como aquelas pessoas que cobram o imposto. Imposto, ela cobra. Então, era isso que Matheus fazia. Eu, vamos dizer assim, tinha ali uma fila, uma mesa, uma fila, e ele chamava, venha um por um, cada um ia pagando os seus impostos. E ele, então, saía ali daquele encontro, daquele momento, cheio de dinheiro que o povo tinha pago no seu imposto. Ele, então, era um cobrador de impostos. E ele era um publicão. A gente usa, então, esse sinal para publicão, certo? Que é aquela pessoa que recebe, pega o dinheiro das pessoas. Mas o que aconteceu com Matheus? Matheus está ali, sentadinho, em seu lugar, recebendo o imposto. E se aproxima dele, é alguém. E alguém que fala, fala, parece cheio de amor. Alguém que demonstra amor. E ele aponta a Matheus e diz, Oi, é você? Vem aí, me siga. E Matheus fala, Hã? Eu? Sim, você. Hã? Hã? Ele abandona tudo e segue. Começa a seguir essa pessoa, que é quem? Quem é essa pessoa? Jesus. Sim, Jesus. Não desprezou Matheus. Pelo que ele fazia, ao contrário, ele chamou Matheus a segui-lo. E depois de alguns anos, Matheus já, ele tinha, ele era letrado, conhecia muitas coisas, estudado. O que ele fez? Ele escreveu a história de Jesus, neste Evangelho. Ele registrou cada momento, registrou muitas coisas. Mas Matheus, no capítulo 7, tem uma grande curiosidade. Jesus, ele ensinou algo sobre essa palavra ali, ó. Fundamentos. Fundamentos. Conhece essa palavra? Fundamentos. Você conferir, conhece essa palavra? Não conhece? Ninguém conhece essa palavra? Nada, nada, nada? É... Construção, assim? Não. Você, Salomão, conhece essa palavra, fundamentos? Ele conhece um pouquinho a respeito disso. Não, é diferente. Essa palavra, ela tem uma outra significado fácil. Fundamento. Ele significa a base. Ele significa a base. Pode ter duas, dois significados dessa palavra. A base. Ou, então... Base ou... Ele é básico, certo? Esse sinal, ele pode ter dois significados. Então, esse sinal, essa palavra, pode ser usada para isso. Para a base de alma. Então, foi chamada muitas pessoas, chamou muitas pessoas naquela montanha, aquelas pessoas estão ali, e as pessoas estão vendo ali a manhã todo, o dia todo, Jesus ensina, 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 ensina. E as pessoas estão ali, querendo aprender mais, aprender mais das coisas que Jesus estava ensinando. Cheias de ansiedade para aprender, curiosas. E elas estão muito fome, certo? E quando Jesus acaba, quando Jesus acaba de ensinar, o que acontece? Ele mostra para eles duas coisas básicas. Mateus, capítulo 7, versículo 24, até o 27, diz Mas, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. Sabe essa palavra insensato? Significa burro, sabe? É quase como esse sinal de burro. Que construiu, se você sabe, conhece a palavra de Deus, conhece, mas não pratica. É como se você fosse um insensato. Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela, então, o que acontece? Aquela casa, ela está construída sobre uma areia. Sim, a construção é bonita, linda, prodó, uma casa muito bonita. Realmente, três andares. Aquela casa linda, muito legal, muito bonita. E alguém olha e fala, que valorosa. Só que a base dela é areia. A casa é perfeita, é bonita mesmo. Mas a chuva vem e a casa não tem firmeza. O vento vem e a casa não tem força. A água bate contra ela e a derruba. Sim, a destrói e ela fica destruída. Então, essa base, sendo uma areia, é assim. E é assim, a pessoa que não obedece a Deus, que não tem a sua vida, mas é com uma base de areia, sabe? A base é fraca, não tem firmeza. Pode passar aí. Mas, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o que é essa base? Uma pedra firme. Sim, a construção foi feita em uma pedra firme. Foi feita uma bela casa ali, mas foi uma base firme e forte. Sim, uma pessoa chega e olha aquela casa e diz, uau, que casa linda, que incrível. Mas como é a base dessa casa? É uma pedra, uma rocha firme e forte. Puxa, puxa. E, então, essa casa está sob a rocha e cai chuva, transforma nos rios, sobram os ventos e deram contra a casa, aquela casa. E, então, a água bate contra ela. E aquela casa não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Isso é uma comparação da palavra de Deus. A pedra, a base de rocha, é uma comparação com a Bíblia, com a presença de Deus. A nossa casa, a nossa vida, estando firme em Deus, ela tem firmeza. Mas se ela estiver firme na areia, presa na areia, ela não tem firmeza. Você vai entender melhor. Essa é a casa na rocha. Não fiz algo muito diferente, assim. Fiz algo ali meio simples. Estava na casa, construí-se. Gostou daquela casa? Quer vir lá conhecer essa casa? Passar a noite lá? Passar o tempo lá? Naquele... Olhando o ar, vendo ali, produção. Eu gostaria. Eu gostaria de não ter esse tempo ali nessa casa. Sim. Estar ali numa rede, a descansar e o sol se pondo e eu ali, desfrutando disso e adormeço. Uma delícia isso, né? Uma bela casa. Mas e a sua firmeza? Agora, me diz, por que Jesus faz essa comparação de uma casa? A casa, a casa, firmada na rocha, ela se parece com Jesus em quê? Algo que a gente pode aprender de Jesus. Sim. A casa construída na rocha, com a base firme, ela é igual a gente quando copia Jesus, quando aprende de Jesus, quando aprende de Jesus, quando estuda a Bíblia, quando memoriza aquilo que a Bíblia nos ensina, quando busca conhecer mais, todo dia está junto de Jesus. Você sabe, lembra o que eu falei pra você? Meu avô fez cem anos de idade e ele já leu a Bíblia por sete vezes. Sete vezes ele leu a Bíblia, um ano, outro ano, outro ano, outro ano, outro ano, sete vezes. E aquilo entrou em sua vida e ele foi sendo transformado, transformado, sempre mais transformado. Eu sempre, antigamente, meu povo era uma boa pessoa, uma pessoa limitada, uma pessoa que brigava, uma pessoa que era brava mesmo. Mas, difícil, duro ele, muito duro, bebia, fumava, não sei quais eram os seus vícios, mas ele não era legal. Era muito difícil, vovô. Mas, ele passou a ler a Bíblia e a Bíblia, a Palavra de Deus, passou a mudar a sua vida. Hoje, vovô sorri, vovô é alegre, vovô é agradável. Ele tem cuidado da saúde. Mas, por que isso aconteceu? Porque ele aprendeu através da Palavra de Deus. E, se você também deseja copiar Jesus, você precisa fazer assim. Se você quer se parecer com Jesus, você precisa aprender de Jesus. Essa é a primeira coisa. A fidelidade. Jesus era fiel? Jesus era fiel? Sim, Jesus é fiel. Se você copiar e praticar a fidelidade de Jesus, será bom. É isso que você precisa fazer. Jesus é obediente? Teve obedência? Sim. Jesus teve obedência? Ninguém responde. Tem, tem, sim, sim. Jesus obedeceu? Jesus obedeceu? Você acha que Jesus obedeceu? Você? Nós também podemos copiar a obediência e praticá-la. A fidelidade e a obediência. A terceira coisa que nós podemos aprender é o quê? Preste atenção. Jesus serviu. Jesus serviu. E você? E você? Jesus serviu. E você? Jesus serviu. Sim, sim, sim. Lembra? O que Jesus fez? Jesus estava com os seus discípulos e ele pega então uma toalha e um respite de água e lava o quê? Os pés dos seus discípulos. Ele mostrou o servir. Sim, ele mostrou o servir. Mas você, hein? Onde que você serve? Ou você está acomodado? Nós precisamos copiar Jesus em sua fidelidade, obediência e serviço. Quarto ponto. Jesus orou. Jesus orou? Sim. Jesus orou? Sim. Todos os dias. Jesus está o tempo todo em oração. O tempo todo em comunhão com Deus. Sim, nós também precisamos copiar isso de Jesus. Aprender isso de Jesus e estar em oração o tempo todo. Praticando isso. Copiando Jesus. Você já orou? Talvez a sua casa seja firmada numa areia. Sim. Evangelismo. Veja só. Jesus falou. Falou a respeito do céu, a respeito de Deus. Jesus falou a respeito do reino de Deus. Ou Jesus ficou calado? Sim. Silêncio total. Como que Jesus fez? Jesus foi corajoso, anunciou, falou a respeito do reino. Sim. É real. Nós também precisamos estar com a nossa casa, firme na rocha. A nossa vida, firme na rocha. E para isso, nós precisamos evangelizar. Jesus, ele foi um bom pai? É, bom pai. Bom pai. Sim. Ele é. Ele cuida. Ele está cuidando das nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Jesus tem cuidado de nós. Ele tem nos mostrado como ser o bom pai. Eu e você. Precisamos também ser cuidadosos. Ensinar se temos filhos também. Precisamos perder com Jesus. Copiar o que Jesus fez. Jesus, ele nos ensina a ser o quê? Bom filho, bom filho, bom marido, bom aluno, bom crente, bom trabalhador. Sim. Se nós estivermos firmes na rocha, nós teremos todas essas atribuições. Nossa vida será cheia dessas paridades. Porque a nossa casa está firme em Jesus. Nós aprendemos dele, copiamos dele. Mas, se nós não entendermos, agimos como burros. Olha lá. A casa na areia pode passar. A casa na areia, ela não se falece com Jesus. Ela não é firme. Como é a vida de quem tem sua casa firmada na areia? Não é fiel. Não tem obediência. É folgado. É egoísta. É viciado. É um pai péssimo. Péssimo marido. Péssimo filho. Péssimo aluno. E é péssimo crente. É ruim. É horrível. É péssimo trabalhador. E então? Está vendo ali? Acho que Jesus ensinou sobre simplicidade. De uma forma simples, irmãos e senhora. Algo sério. Se nós podemos ter, nós podemos ter uma vida fraca, frágil, firmada na areia. Ou nós podemos ter uma vida forte, firme na rocha. Onde os problemas, as tempestades, os ventos, as coisas baterão sobre as nossas vidas. Mas nós estaremos firmes com Jesus e não desmoronaremos. Estaremos firmes? Você conhece pessoas que desistem? Eu conheço. Muitas pessoas que desistem. Desistem. Simplesmente não desistem. Alguma pessoa chega lá, acusa. Gosta daquela pessoa. Ela é contra mim. Fala mal de mim. Fofoca. Ela é horrível. Ela é péssima. Isso e aquilo. E aí, isso é perigoso. Nós precisamos pensar em Deus. Focar nossa vida em Deus. Nós precisamos copiar Jesus. Você lembra? Havia um grupo que não gostava de Jesus. Religiosos que não gostavam de Jesus. E foram contra Ele. E o crucificaram. Sim. Foram contra Jesus. Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, Ele nos sustentou. E nós... Como temos sido? De verdade, muitas vezes, nós não gostamos de pessoas. Ah, algumas pessoas não gostam de crente. Olha, ah, você é pastor também? Então, você também rouba, né? Pede disco, pede oferta. Ah, você é crente? Então, você é um quadrado, né? Coitado de você. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que acham isso. Falam isso. Falam mal de crente. Zompam de crente. Não gostam de você. Tem pessoas que não gostam. Porque dentro de você tem Jesus. Mas o que você escolhe? Ser diferente de Jesus. Ou ser igual a Jesus? Diferente de Jesus é a casa construída na areia. Não tem firmeza. Não tem obediência. Não lê a Bíblia. Não ora. Não trabalha, não serve. Não obedece. Não mostra das coisas do Senhor. Mas uma casa que se parece com Jesus é firme. Uma casa que está construída na porta, não desiste. Lê a Bíblia. Se mantém firme em oração. Frequenta a igreja. Se mantém firme em servido. Obedece. Não desiste. Quando as pessoas me acusam. Ok, não tem problema. Eu continuo firme na minha rocha. E você? Qual é a sua escolha? A casa da esquerda ou a casa da direita? A casa que está baseada em areia? Ou a casa que tem sua base na rocha? Que é firme e é forte? Qual delas você escolhe? Qual delas você tem sido, vivido? Jesus ensina homens cheios de inteligência a fazer a sua casa e firme. Mas ele fala que as pessoas que não são firmes escolhem sua casa para se firmar em areia. E elas abandonam tudo. Abandonam a oração, abandonam a igreja, abandonam tudo. Elas desistem das coisas. E você? Como é? Eu gostaria de orar por pessoas que querem estar mais fiéis. Pessoas, orar por pessoas que querem ser mais obedientes. Orar por pessoas que gostariam de orar mais. Pessoas que querem ler mais a Bíblia, a mala, a mala de verdade. Eu quero orar por pessoas que desejam estar firme, frequentando a sua igreja. Ser ouvido verdadeiramente. Não paradas e acomodadas. Eu quero orar por pessoas que querem copiar Jesus. Pessoas que querem copiar Jesus. Se você quer construir a sua vida com uma base firme, copia para Jesus. Você precisa fazer isso. Copiar Jesus para que a sua vida fique firme. Por favor, não resista. Não abandone as coisas. Não abandone as coisas. A leitura da Bíblia, a oração, as coisas de Deus. Não abandone. Por favor, pense, se conscientize, pense em Deus. Se preocupe com as coisas de Deus. Se preocupe com o reino de Deus. Construa a sua casa. A sua vida em uma base firme. A sua vida. Ensine seus filhos. Sejam bom pai, bom marido. Para que vocês sejam firmes. Para que a sua construção nunca fique fraca. Sabe, é uma construção fraca. Ela se destrói. A família. Ela acaba. O trabalho é destruído. A vida é destruída. Todas as coisas não dão certo. Quando você não tem firmeza. Mas se você está firme de Jesus. Se você confia a Jesus. Sim. Você estará sempre firme. Você permanecerá. Será hoje eu quero orar por pessoas que querem de verdade passar a copiar Jesus. Orar por pessoas que realmente querem copiar Jesus. Se você realmente quer copiar Jesus. E viver como ele ensina. Eu quero que você fique em pé. Você. Ok. Você. 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 Se o seu desejo é copiar Jesus. Deixa você entender. Se você quer copiar Jesus. Fique em pé. Se você quer copiar na fidelidade. Na obediência. No serviço. Na oração. Na frequência à igreja. Se você quer fazer as coisas que Deus quer que você faça. Fique em pé. Amém. Amém. Eu gostaria de orar. Senhor Jesus. Olha Deus. Para essas pessoas que estão aqui em pé. Eu também. Estou aqui. Em pé. Pedindo ao Senhor. Que me ajude. E ajude os meus irmãos aqui. Eu quero copiar o Senhor todo o tempo. Eles também querem copiar a ti. Nós queremos copiar na obediência. Na fidelidade. No serviço. Nós queremos ser bons pais. Bons maridos. Bons conges. Bons filhos. Bons trabalhadores. Bons servos. Do Senhor. Por favor Deus. Dá para cada um de nós. Força. Coragem. E firmeza. Que a gente possa todo o tempo se lembrar. Que a sua palavra. Nos mostra. Nos ensina. Nos ajuda. Que ela sempre ocupe a nossa mente. O tempo todo. Nos guiando a vida. Por favor. Pai. Nos ajuda. A ensinar os nossos filhos. Uma família correta. A cuidar da nossa família. E entregá-la. Para que o Senhor nos guie nela. Por favor. Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos. Que a nossa vida. Seja firmada na nossa. Não queremos uma vida fraca. Nós queremos sim. Ser cheios de sabedoria. E não termos mais. A falta de inteligência. A falta de sabedoria. Para fazer as coisas certas. Nos ajuda Deus. Sempre continua com a gente. Que até o fim. Nós permaneçamos firmes. E aprendendo mais do Senhor. Sempre. Pai. Ajuda-nos. Ó Senhor. Em nome de Jesus. Nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado.